Música Boa noite amigos Todos devidamente relaxados e conectados, mente e corpo Que Jesus nos abençoe e nos ilumine E que Ele abençoe os nossos bons propósitos de estudar os seus ensinamentos O tema escolhido para casa para esse mês de setembro é especial Uma prevenção para que não ocorra o suicídio Na obra alerta de Joana de Ângeles, ela roga a todos nós Que antes de tomar decisões precipitadas, possamos ler uma mensagem que seja Uma mensagem evangélica de nosso Senhor Jesus Cristo E que possamos refletir sobre o ser espiritual que nós somos, temporariamente encarnados E que mesmo que tenhamos cometido algum ato impensado Leamos mesmo assim uma mensagem do Evangelho Para que possamos nos reconectar e não voltar a cometer novas coisas O tema de hoje, cuidar do corpo e do espírito É uma rogativa para que nós reflitamos sobre a nossa realidade E eu começo essa nossa conversa com a primeira epístola de Paulo aos Coríntios No capítulo 12, versículos 12 e 27, quando ele diz assim Por quê? Assim como é um e tem muitos membros E todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo Assim também, com respeito a Cristo Ora, vós sois o corpo de Cristo E individualmente membros desse corpo Eu achei tão bela essa passagem de Paulo Porque ele nos lembra algo que o Cristo sempre repetia Eu sou a árvore Vós sois o ramo da videira E o meu pai E o vosso pai é o agricultor Observe Quando Paulo refere que nós somos membros do corpo de Cristo Ele quer dizer que nós, como seres espirituais Estamos todos conectados Conectados com a lei divina Conectados com Deus Que não há fora de Deus Que em Deus estamos E em quem Deus nos movemos E por quê? Que ainda temos uma visão fragmentada Que ainda não enraizamos esse sentimento de fraternidade E de amor em relação a todos os nossos irmãos É interessante porque Quando nós estamos encarnados Sabemos que o corpo responde aos comandos mentais Mas de onde vem o comando mental? Será que o comando mental Ele parte de uma autonomia do cérebro? Graças a Deus Nós temos o conhecimento da doutrina espírita Que nos diz que por trás desses comandos mentais Está o espírito Portanto É o espírito Quem designa O que a mente faz E é interessante porque Graças a essa nossa experiência Como encarnados Nós temos o nosso corpo Que é interconectado Através de conexões fluídicas Com o nosso perispírito E com o nosso espírito Através dos centros vitais Do nosso corpo Nós temos uma fonte De energia fecunda e infinita Com a qual podemos nos abastecer A qualquer tempo e hora Basta que elevemos a frequência de nossos pensamentos E nos conectemos com Deus E nos conectemos com Deus Com a divindade Com o ser espiritual que nós somos E graças a essa conexão É através do corpo Que nós podemos desenvolver As nossas vivências Nos relacionar uns com os outros Exercer o trabalho dignificante E caminhar nesse pérebro Para o burilamento moral Tão necessário a cada um de nós Allan Kardec Desde abril de 1857 Quando foi publicado pela primeira vez O livro dos espíritos Já tinha percebido essa razão de coisas E ele enuncia Em três principais questões Aquilo que servirá como base Para entendermos De onde viemos E qual a relação do nosso corpo Com o nosso espírito A primeira delas É a questão número 22 Onde na linha A Ele pergunta A espiritualidade superior Como que a matéria Pode ser definida E a espiritualidade define Que é o laço Que retém o espírito É o instrumento Que dela se serve E ao mesmo tempo Sobre o qual exerce A sua ação Como a misericórdia divina É perfeita Como ela é benévola Para com todos nós Porque Se nas nossas existências Nós angariamos virtudes Nós também Temos ainda Vícios Enraizados Nosso ser espiritual Então precisamos voltar Nessa experiência material Para No campo material Nos livrar de vícios Igualmente materiais Mas não podemos Nos esquecer Nunca De que somos Na verdade Seres espirituais Tendo temporariamente Essas vivências E não é incomum Ouvirmos dizer Que a carne é fraca Que temos instintos Ainda do nosso lado Animal Que precisamos Dar vazão E que muitas vezes Não somos capazes De suportar Em verdade Sabemos pela Doutrina espírita Que essa vontade É do espírito E que ela que prepondera Basta que tenhamos A força E a coragem Para designar E ele continua Allan Kardec Nessa investigação Com a espiritualidade Perguntando Na questão subsequente Número 23 O que é então O espírito E a espiritualidade Responde Que é o princípio Inteligente Do universo Então Ele consegue Consolidar Resumir Nesses dois quesitos Matéria E espírito Tudo quanto existe No universo E a espiritualidade Vai retificar Allan Kardec Dizendo É necessário Adicionar Um terceiro elemento Então tereis A trindade universal Acima Da matéria E do espírito Tens Deus Que é a causa Primeira De todas as coisas A inteligência suprema E Adicionado ainda Um quarto elemento Tens O fluido universal O fluido universal Age na matéria E a espiritualidade Vai continuar Dizendo Ela é o agente Que o espírito Utiliza O princípio Sem o qual A matéria Estaria em perpétuo Estado de divisão E jamais adquiriria As propriedades Que a gravidade Lhe dá As propriedades Térmicas Mecânicas Elétricas E assim por diante É interessante Porque os cientistas Materialistas Acreditam Que a matéria Por si só Que o corpo humano Esse conjunto Todo sintonizado E harmonioso Onde não há Uma só célula Que não tenha Uma razão De existir Que André Luiz Vai dizer Nas suas obras Que funcionam Como pequenas usinas De energia É interessante Como os materialistas Desconhecem Essa razão De coisas E acreditam Que o organismo humano Tão harmonioso E tão perfeito É um conjunto Atabalhoado De células Nada em nós Está desconectado Cada pequena célula Do nosso corpo Tem uma ligação fluídica Com o nosso corpo Perispiritual E cada pensamento Que nós temos É capaz De aglomerar Essas células De incentivá-las A uma Proliferação harmoniosa E também é capaz De desorganizá-las De desnaturá-las E dar início Por exemplo Amazelas Como os cânceres Mas Nós não podemos ter Uma visão fanática Com respeito A essas coisas Cumpre reconhecer Que existe Uma ligação íntima Entre o ser espiritual Que nós somos E o corpo De que agora Usufruímos Como a espiritualidade Nos disse Que é instrumento Para as manifestações Do espírito Mas é necessário também Ter cuidados do corpo E mesmo que A ciência material Desconheça Essa razão de coisas Nós não podemos Desconhecer E desmerecer Os grandes avanços Que a ciência Tem proporcionado Para a longevidade Para melhorar a qualidade Evoluir Esse enaltecimento Uma sutil Desmaterialização À medida que caminhamos Com a nossa espiritualização Cultivar hábitos Edificantes Utilizar Os instrumentos Que Deus nos deu Como a fala Para falar de coisas bonitas Ao invés De utilizá-lo Para a maledicência Pensar em coisas boas Pensar De uma forma positiva Para que essa transição Planetária Pela qual passamos É um processo duro Mas que as coisas Vão melhorar Praticar o bem Fazer o nosso Testemunho cristão E praticar os ensinamentos Que o Cristo Nos legou Todas Todas Essas circunstâncias Todas Essas ações Visam Fazer com que Caminhemos Para essa Espiritualização Na obra Ceifa de Luz Pelo Espírito Emmanuel No capítulo 33 Ante a benção do corpo Ele vai Escrever uma mensagem Onde ele diz assim Preserva o teu corpo Afeição do trabalhador Responsável e consciente Que protege O instrumento De serviço Que a vida Lhe confiou Veja Como se fôssemos Violinistas Temos um instrumento Da melhor espécie Um instrumento Que Mesmo que não seja Perfeito para nós É aquele Ideal Para a vivência Das nossas Experiências E mesmo que nós Tenhamos limitações físicas Foi porque Em uma existência Pregressa Possivelmente Malbaratamos O recurso Perfeito Que tínhamos E agora Precisamos experimentar De uma forma Diferente O corpo Com as limitações Que merecemos Para que possamos Evoluir Então quando Emmanuel Diz Que nós Temos um instrumento A nossa Disposição E que nós Temos que ter O cuidado Específico São os cuidados Que um músico Tem com seus instrumentos Ele pole Aquele instrumento Afina Guarda Limpa De forma Que ele possa Utilizar E desfile Sempre As notas Mais belas Do instrumento Que tem Assim como Nosso corpo Nós temos que cuidar Essa fonte De energia Viva Em todos Os centros Vitais Que nós Temos Para que nós Possamos Utilizá-lo Sempre de uma Forma sagrada Como sagrado É esse instrumento Então Emmanuel Dá com essa Mensagem Faz um convite A disciplina De nossas Emoções Para que nós Não tenhamos Uma ação Preguiçosa De inação Nem cometamos Excessos Porque esse fluido Vai se extinguindo À medida que nós Vamos envelhecendo E é necessário Portanto Dar um bom uso A ele Além disso Ele faz esse convite Para que possamos Controlar os nossos Impulsos Controlar os nossos Instintos Como Allan Kardec Institui no capítulo Dezessete De o Evangelho Segundo o Espiritismo Seja perfeitos O verdadeiro Espírita É reconhecido Por aquele Que se esforça Em domar As suas Más inclinações Então precisamos Nos desmaterializar Aos poucos Nos espiritualizando Através Dessa educação Moral Quando vamos Reconhecer Esse instrumento Bendito Que é o nosso corpo Na obra Adolescência e Vida Por Joana de Ângeles Uma obra Belíssima Em que Em capítulo Ela vai instituir Mensagens De reflexão Que eu recomendo Para pais Que tem filhos Adolescentes Para educadores E para aqueles Que são adolescentes Já há algum tempo No capítulo Décimo Na erraticidade Estamos escolhendo O corpo No qual Vamos encarnar Quando temos Esse livre-arbítrio Ainda preservado Para essa escolha Quando não é Não é algo imposto Nós Uma vez Mergulhados Nesse corpo Paremos Para refletir Nós carregamos Matrizes Psicológicas De existências Pregressas De corpos Que habitamos E agora Nessa nova Experiência Da reencarnação Precisamos Trabalhar O nosso psicológico Para aceitar Esse corpo físico Joana vai dizer Em outra mensagem Que Aquele Homem Déspota Que Maltratou Mulher Que Subjugoas Ao seu Prazer Muitas vezes Vem Numa nova Encarnação Num corpo Feminino Com as Matrizes Psicológicas Masculinas Para que Possa Sublimar Os seus Sentimentos Então Veja Que A reencarnação E essa Identificação Nossa Psicológica E física Com o corpo Que vemos Refletido No espelho Não é Sempre Algo fácil Não é Sempre Algo Tranquilo E Joana vai Refletir Que no Caso Do jovem Que tem Os seus Conflitos Emocionais Particulares Da idade Uma adolescente Tem Os seus hormônios Em ebulição Tem conflitos Emocionais Próprios Da idade Da juventude Da maturidade Que ainda Vai adquirindo Então Ele Primeiro Tenta Identificar-se Com o corpo Para reconhecer O ser Que é Quando Na verdade O convite É justamente O contrário Veja Jesus Na sua Sabedoria Sempre falava Para o ser Espiritual Que nós Somos Para que nós Estimulando-nos Para que nós Sempre olhemos Para dentro Nos identifiquemos Com a nossa Essência E possamos Aceitar De uma forma Mais tranquila A vivência Que ora temos A experiência E os desafios As provas Pelas quais passamos Então Essa necessidade Urge De reflexão Íntima De Nos apoderarmos Desse ser existencial Que nós somos E De nos identificar Com aquele corpo Que temos É uma necessidade De amadurecimento Psicológico Que vem Com o passar do tempo Com as nossas Vivências Na obra Vida Feliz Por Joana de Ângeles No capítulo 45 Ela vai falar Explicitamente Do corpo O corpo Merece cuidados Para ser Preservado E sadio E esses cuidados Amigos Não são Coisas Superficiais Desnecessárias As próprias Da vaidade Isso é Significado Isso implicitamente Significa Que nos amamos Que nos auto-amamos Porque o corpo De que agora Usamos como instrumento Faz parte de nós Faz parte do ser encarnado Que somos E ela vai continuar E ela vai continuar Dizendo Desprezá-lo Seja qual for o pretexto É um ato De rebeldia Contra Deus Que Nolo concede Com a finalidade De crescimento íntimo E elevação moral Veja É um dever Bem cuidarmos Do nosso corpo E como que nós Podemos fazer isso De diversas formas Primeiro Aprendemos na escola E por nossos pais Os cuidados básicos De higiene Para a manutenção Da vida Para a manutenção De um corpo saudável Para que o nosso espírito Possa agir sobre ele Segundo Uma alimentação Saudável Uma alimentação Equilibrada Quando nós estudamos Os centros De força vital Vemos Que o centro gástrico É um dos nossos Polos De energia viva Então é muito importante Nos preocupar Com o que estamos Comendo Além disso A prática De exercícios físicos Não que nós Vamos entrar Nessa loucura Do culto Da beleza exterior Esse apelo fitness Que estabelece Um modelo de beleza Inalcançável Para a maioria Isso é loucura Mas nós devemos Deixar o nosso corpo Sempre preparado Sempre bem disposto Para a realização Das nossas atividades Uma vida Sexual Moralizada Como é importante O centro genésico Vai dizer Emmanuel Na obra Vida e sexo É uma fonte De energia viva Invariavelmente Cada um de nós Que aqui está Viemos Sob o patrocínio Do sexo Graças A uma relação sexual Fomos vivos Fomos gerados Então Os pais Funcionaram Nesse sentido Como co-criadores Com a dividade Dando o evolutório Material E o corpo Que necessitávamos E Deus Entra Com o ser espiritual Que nós somos Então é necessário Nós cuidarmos De uma educação Moral sexual Para que não Desalinhemos As nossas energias E não Percamos Essa força E esse fluido Tão necessário A vida Ou pelo menos Não canalizemos Para despinhadeiros Morais Ou para Perda De forças Que poderíamos Destinar Para fins mais úteis E mais edificantes Uma vida mental Equilibrada Eu tenho um amigo Que é muito engraçado Que eu Como eu sou da área De educação física Agora Então eu tento Estimulá-lo A praticar atividades físicas E ele responde Para mim Mas eu já tenho Uma vida mental Equilibrada Eu faço o bem Pratico a caridade Me conecto Com a espiritualidade superior Através das orações E eu acho Tão engraçado Porque isso É extremamente importante Não podemos desmerecer Mas o cuidado Com o corpo O é De igual forma Então precisamos Pensar sempre nisso E o plano divino Não passa apenas Pelo ser espiritual Que nós somos A criação divina Não se preocupa Apenas com o nosso Aspecto Da espiritualidade Mas também Com o corpo Que agora Estamos encarnados Na obra Missionários da Luz Por André Luiz No capítulo 12 Preparação de experiências André Luiz Relata uma experiência Extraordinária Ele visita O centro De planejamento De reencarnações E ele está lá Com seu befeitor espiritual E vê passar Pessoas de jaleco branco De lá para cá Com Uma feição sisuda Séria Com penetrados Com rolos de papel Como se fossem Pergaminhos Debaixo do braço E ele pergunta Ao seu befeitor espiritual Do que se tratam Aqueles rolos brancos E ele responde assim Os rolos brancos Que conduzem São pequenos mapas De formas orgânicas Elaborados por orientadores De nosso plano Especializados Em conhecimentos biológicos Da existência carnal Como médico Que houvera sido Em existência anterior André Luiz Então questiona De uma forma Muito lógica E muito justa Ué Se esses Benfeitores espirituais Designam Nesses projetos Como serão Os corpos Que os espíritos Irão habitar Onde está a lei De hereditariedade Biológica A lei da medicina Em que nós temos Genes Herdados por nossos pais E muitas vezes Temos características Que nos são Peculiares Como cor dos olhos Cor dos cabelos Aspecto da cutis Herdados geneticamente E o efeito espiritual Responde de forma Brilhante Ela funciona Com inalienável domínio Contudo Sofre naturalmente A influência De todos aqueles Que alcançam Qualidades superiores A um ambiente geral E eu achei isso Extraordinário Porque o aspecto moral Sempre vai se sobrepor Ao aspecto material Essa é uma prova incontestável Portanto amigos Não há improviso Nos desirinhos superiores O nosso corpo Não é obra do acaso Não é um conjunto Atabalhado de células Que a partir da célula ovo Foi se dividindo E foi formando células Montando tecidos Que deram origem a órgãos Que deram origem A sistemas perfeitos E que funciona De uma forma Sintonizada Harmoniosa E equilibrada No organismo humano Não Tudo Recebe O comando E o desígnio Do ser espiritual Que nós somos Tem o comando Mental Do espírito Que nós somos E no livro Evolução em dois mundos De André Luiz No capítulo 5 Células e corpo espiritual Ele diz exatamente Isso Diante do governo mental Partes constituentes Do organismo Passam a funcionar Como um todo Indivisível Como lemos Na primeira epístola De Paulo aos Coríntios No início da nossa conversa Nós Somos como membros Do corpo do Cristo E juntos com ele E junto com o Pai Um dia Seremos um todo Completo Indivisível Indivisível Assim como O ser espiritual Que nós somos hoje Encarnados nesse corpo Precisamos portanto Viver de uma forma Harmônica E equilibrada Preservando esse patrimônio Santo Então temos que O corpo Responde Aos nossos comandos E não o contrário Quantos casos De vivências Em que os materialistas Acreditam Que a vontade do corpo Deve operar Próprio Freud Brilhante Mas acreditava Que devíamos Dar vazões Aos nossos impulsos Que Essas contenções Que a vida social Nos obriga Das máscaras É o que gera Os conflitos emocionais Nada contra Mas O convite De Jesus E o convite Da espiritualidade Que nos assiste É sempre pautada No equilíbrio E aí Me ocorre A história De Frei Leão E de São Francisco De Assis Refletindo Sobre essa importância De cuidar do corpo Frei Leão Gozava De uma amizade Muito próxima A São Francisco E chegou Para São Francisco Que nós sabemos Amava demais Os animais E disse assim Sabe Francisco Eu conheço Um homem Que é muito perverso É um homem Mal Francisco Ele tem Um jumentinho E ele alimenta Tão mal Esse jumentinho Coitado Mal dá comida Esse jumento Mal consegue Descansar Porque esse homem Sobrecarrega Tanto Esse jumento Com cargas Cada vez mais pesadas Que o jumento Quase não se aguenta Em pé Francisco Quase em pranto Olha para Frei Leão E diz Homem Pelo amor de Deus Traga esse ser humano Perverso aqui Porque eu preciso Conversar com ele Não se pode Maltratar assim Os animais E Frei Leão Ri Olha para Francisco E diz Eu estou falando De você Francisco O jumentinho É o seu corpo Veja como você Mal se alimenta Mal dorme Com esse seu ideal Tão justo Mas é necessário Francisco Cuidar da sua saúde E diz a história Que Francisco Então se ajoelha Pede desculpas Ao jumentinho Que é o próprio corpo E promete Cuidar melhor dele De agora por diante Precisamos Como São Francisco Cuidar do nosso jumentinho E não é fácil Nem sempre Temos atenção Para isso Porque Nós temos Uma existência Atribulada Nós precisamos Trabalhar Muitos de nós Aqui somos Arrimos de família Temos crianças Às vezes Pais Sob nossa tutela Que precisam Do nosso apoio Da nossa força Da nossa dedicação E nem sempre Cuidamos Das nossas necessidades Isso não é egoísmo Isso é auto amor Isso é o dever Com o qual Nós Afiançamos Junto com o mestre Antes de encarnar Precisamos Atentar Para essas coisas E Diante dessa Discussão Nós Que somos perfeitos Nos acorre também Se nós Somos perfeitos Temos um corpo Cheio de vitalidade E que nos permite Agir E se Deus Não faz Predileção de pessoas Onde a justiça Nos portadores De necessidades Especiais Onde a justiça Para aqueles Irmãos nossos Que tem Patologias mentais E que não conseguem Se expressar Da forma como Nós conseguimos Com o corpo Que tem Tem uma mensagem De Joana Em um livro Chamado Viver e amar Capítulo 13º Carma de solidão Que embora A mensagem dela Tenha um cunho afetivo Ela tem uma frase Que se aplica Para muitas situações O que ora Te falta Mal barataste E eu acredito Piamente Que essa frase Também se encaixa Nesses casos No livro Renúncia Pelo espírito Emmanuel No capítulo 6º Novos rumos Antero de Oviedo Que houvera sido Primo Da mãe Da protagonista Da obra Alcione Alcione era um espírito Evoluído Que não precisava mais Encarnar No orbe terrestre E o faz Por amor Antero de Oviedo Protagoniza um crime Contra a mãe De Alcione Desencarna Em dolorosas circunstâncias E tem a oportunidade Santa De retornar Aproveitando A encarnação De Alcione E a benfeitora espiritual Dele Nesse momento Volta-se a ele E diz assim Não terás A beleza física De outros tempos Nem a liberdade Plena de movimentos Mesmo porque Regressarás Ao mundo Para um esforço De cura Veja a frase De Joana O que ora Te falta Mal barataste E foi exatamente Isso que ocorreu Com Antero de Oviedo A mão Que assinou Um contrato Que foi responsável Pelo crime Veio na existência Sucessiva Atrofiada Os movimentos Limitados Como um esforço Santificante Para que ele pudesse Sublimar Os seus sentimentos Na questão 372 De O livro Dos espíritos Allan Kardec Pergunta A espiritualidade Nesse íntere Qual o objetivo Da providência divina Em criar seres Idiotas E cretinos No sentido Dessas patologias mentais E deles terem E deles terem essa dificuldade De se expressar E a espiritualidade Responde Sofrem Pelo constrangimento Que experimentam E pela impossibilidade Em que se encontram O que ora Te falta Mal barataste Como a dizer Que em muitos Que em muitos Desses casos Isso funciona Como uma expiação Vejam A necessidade Vejamos todos A necessidade De cuidar Desse patrimônio divino Para que não Cheguemos a experimentar A falta Por algo Que mal baratamos Esse tema De hoje Esse título De palestra Cuidar do corpo E do espírito Ele faz referência Ao item 11 Do capítulo 17 De o Evangelho Segundo o Espiritismo Ser de Perfeitos É o mesmo título E é interessante Porque Allan Kardec Na sua sabedoria Faz uma discussão Entre o ascetismo E o materialismo O ascetismo Como aquela filosofia Em que o ser Se disciplina Controla Os seus instintos Do corpo Para uma elevação Espiritual E o materialismo Como aquele modo De vida Em que vive-se Apenas do corpo Não se concebe Uma visão espiritual E Allan Kardec Vai dizer assim Dois sistemas Se defrontam Nesse caso O dos ascetas Que desejam Abater o corpo E o dos materialistas Que querem diminuir A alma Duas violências Igualmente Extremas Então A discussão É justamente Em prol Do equilíbrio Em prol De nos percebermos Como ser espiritual Encarnados no corpo Que não devemos Martirizar o corpo Devido aos nossos vícios Mas nesse mesmo item Allan Kardec Que faz o convite Devemos Mortificar o nosso espírito Acabar com o nosso egoísmo Torturar o nosso orgulho Para que possamos evoluir O corpo O corpo Culpa nenhuma Tende tudo isso E é interessante Ainda nessa ideia Do pensamento E de como o espírito Age na matéria Que uma das características Uma das funcionalidades Digamos assim Do perispírito É justamente A plasticidade Graças à plasticidade O perispírito Consegue ter A retratibilidade Para que possamos reencarnar Mas existe ainda Uma outra vantagem Da plasticidade Que está em consideração Com o nosso pensamento O nosso perispírito É capaz de se moldar Aos mandos Do nosso pensamento Portanto é importante Que nós pensemos bem É necessário Que nós pensemos Sempre De uma forma edificante Porque quando nós Agimos em auto-obsessão Nos torturando Por sentimento de culpa Por algo que deveríamos Ter feito E não fizemos Ou por algo Que consideramos Um equívoco Que cometemos E nos martirizamos Muito Isso pode Vir a somatizar No corpo Doenças E essas doenças A princípios Silenciosas Podem avançar Para um suicídio Indireto Ou até mesmo direto Nessa obra Alerta De Joana de Ângeles Na introdução Da obra Ela faz a rogativa Com respeito a isso Para que nós Possamos Nos voltar Para esses pensamentos Edificantes Afim De não cometer Essas violências Com respeito Ao nosso próprio corpo E no livro Evolução em Dois Mundos Por André Luiz Ele vai falar Desse fenômeno Ideoplástico Por esses pensamentos Torturantes Ele diz assim Inúmeros infelizes Auto-hipnotizados Por imagens Infinitamente repetidas Por eles próprios Acabam Indeplorável Fixação Monoideística Acusando Enormes Transformações Na morfologia Do veículo espiritual Veja como é importante Cuidar Daquilo que pensamos E influenciar Positivamente O nosso ambiente Não apenas Com pensamentos bons Mas com ações boas Quando nós Falamos Disso de viver Como seres espirituais Que nós somos E de Nos conectar Com a nossa realidade Interior É importante A gente refletir Sobre esses cuidados Com o nosso corpo Com aquilo que fazemos Para que nós Não sejamos Protagonistas Dessa violência E no item 257 De O Livro dos Espíritos Allan Kardec Começa A fazer Uma discussão Sobre as sensações Dos espíritos E eu achei Extraordinário A forma como ele Conduziu Esse raciocínio Ele diz que O espírito Ouve O som da voz Dos encarnados E eu me perguntei Como assim Porque Vocês me ouvem Graças ao sistema Afonador Que eu tenho E essas cordas Vocais Que eu tenho Vibram Fazem esse ar Se deslocar O ar Deslocado Chega Do sistema Auditivo De vocês Que decodificam Essa vibração Do ar Um impulso elétrico Então vocês conseguem Me ouvir Um espírito Que está na erraticidade Sem o corpo Material Tem esses sistemas? Tem o sistema Afonador E o sistema Auditivo? E Allan Kardec Continua dizendo Eles compreendem Sem o auxílio Da palavra Apenas Pela transmissão Do pensamento Veja Como nós Temos Essa capacidade Extraordinária De nos conectarmos Uns com os outros Através daquilo Que pensamos E de nos conectar Com o nosso corpo Quando nossa irmã Fez essa meditação No início Em que ela Pediu Que nós Conduzíssemos Uma respiração Profunda E Nós nos Percebemos Com os nossos Membros Com as nossas Mãos Com os nossos Braços Com as nossas Pernas É muito Nesse sentido De estimular Essa ideia De que realmente Somos esse conjunto Indivisível E que através Do nosso pensamento Podemos também Cuidar da saúde Do corpo É lógico Que não vamos Desprezar Como dissemos Antes Os cuidados Específicos Os cuidados Da medicina Os cuidados De outras ciências Como da psicologia Mas através Do nosso pensamento Nós Podemos Sempre Nos reconfigurar Reconfigurar As nossas Energias Em prol Dessa harmonia Interna E nessa questão 257 Allan Kardec Continua dizendo Quanto a visão Ela Independe Da nossa luz A faculdade De ver É um atributo Essencial Da nossa alma E mais uma vez Eu achei intrigante Porque vocês Me veem Graças a luz A luz Reflete em mim E os olhos De vocês Captam Essa imagem Que mais uma vez O cérebro decodifica Como impulso elétrico E vocês conseguem Me ver Tanto é que Quando a luz Se apaga Mesmo de olhos Abertos Pouco conseguimos ver Então o que eu achei Interessante Dessa discussão De Allan Kardec É que ele diz Que o ser Espiritual Que nós somos Tem sentidos Muito mais ampliados Muito mais ampliados Do que a nossa capacidade Tacanha De seres encarnados Que nós somos E é através Dessa vivência Como seres encarnados Veja Que Antíntese maravilhosa É através Dessa experiência Como seres encarnados Que vamos Evoluindo Moralmente E ter A capacidade De expandir Nessas sensações Ainda mais ampliadas Como espírito O fruto Que nós vamos ter Como ser espiritual Despojados Dos vícios Que ainda carregamos Arraigados Em nós É através Desse trabalho Insistente E dignificante Agora Por isso Jesus Sempre rogou A nós Trabalha Trabalha Confia E espera Porque no futuro Estaremos todos juntos Assim como eu e o pai Somos uno Vós também Podeis ser uno Com ele Então esse exercício Da vida moral É o que favorece A ampliação Das nossas capacidades No livro Cristianismo e Espiritismo Por Léon Deni Outro livro Extraordinário Ele vai dizer No capítulo décimo A nova revelação Que Através Das existências Meritórias Das aspirações Generosas Dos grandes Sacrifícios A irradiação Do espírito Se dilata Gradualmente Ativam-se As vibrações Perispirituais E o brilho Do espírito Se torna Mais vivo Veja Que beleza A apologia Ao trabalho E ao burilamento Moral E eu só me recordo Da cepa de vinha Na capa De O Livro dos Espíritos A espiritualidade Diz Alon Kardec Coloca Na capa Deste livro A cepa de vinha A cepa de vinha Que te desenhamos Porque ela é o emblema Do trabalho Do Criador Sempre o trabalho Sempre o esforço Mas como é difícil Como é difícil Nós vencermos As nossas más tendências Mas a oportunidade Que nós temos É agora Porque nós Não conseguimos Evoluir E nos despojar Dos vícios Materiais Na erraticidade Nos mundos Felizes Para merecê-los Nós precisamos Trabalhar agora Nesse esforço Dignificante Como O festim De núpcias Que Jesus Nos contou Para que nós Possamos Ser convidados E merecer Estar No banquete Espiritual Precisamos Adornar O nosso espírito De virtudes E esse trabalho Nós temos A oportunidade Graças Ao corpo Bendito Ao corpo Sagrado Que Deus Nos deu E viver No mundo Como seres Espirituais Portanto Não é fácil No livro A Gênese Quando Allan Kardec Fala dos caracteres De Jesus Ele diz algo Que eu acho Tão bonito Que ele diz assim Como homem Jesus tinha A organização Dos seres carnais Veja Um espírito puro Que poderia ter mandado Milhares de emissários Os melhores Anjos Que ele poderia Elegir Mas ele escolhe Vir ele mesmo E ele não veio Em nenhuma situação Especial Ele não veio Como rico Ele não veio Com poder Ele veio Na carne Com um corpo Como o nosso Então o Jesus encarnado Tinha configuração carnal Como nós temos Vai dizer Allan Kardec Mas como espírito puro Desligado da matéria Deveria viver a vida espiritual Mais do que a vida corpórea E será que nós Temos vivido a nossa vida espiritual Mais do que a vida corpórea? É verdade que nós somos espíritos puros Como Jesus Mas o esforço Sempre o esforço É difícil viver mais a vida espiritual Quando somos convidados Às sensações do mundo material Mas nenhum puritanismo Viver as sensações do mundo material Nos é justo E nos é lícito Mas não devemos perder de mente O objetivo E o objetivo É evoluir moralmente Utilizando dessas experiências Para o nosso engrandecimento O que não podemos É fazer o esforço contrário Viver apenas Dos prazeres do corpo Esquecendo que o nosso objetivo maior É evoluir espiritualmente E aí amigos Já caminhando para o final Eu pensei em uma lição Do nosso amorável mestre Que pudesse nos sintetizar De uma forma emblemática De uma forma especial Como toda lição que ele nos trazia Essa noção do corpo e do espírito E não achei um exemplo mais perfeito Do que a parábola do pão e vinho A Bíblia de Jerusalém Vai dizer Que a parábola do pão e vinho É a instituição da Eucaristia Em que recebemos a hóstia Ou o pão Como o corpo do Cristo E bebemos do vinho Ou da água Ou do suco de uva Como se fosse o seu sangue Mas Como sempre Ou melhor Como a maioria Dos ensinamentos de Jesus Não podemos tomar os seus ensinamentos Ao pé da letra E a parábola do pão e vinho Nos suscita preciosas reflexões Jesus estava Na última ceia Reunido Com os seus amados discípulos Estava à mesa Então Jesus pega o pão Abençoa o pão Divide-o E compartilha com os seus discípulos Comei Este é O meu corpo Ora Jesus através Desse seu testemunho Desse seu périco Inesquecível O nosso divino mestre Nos ligou Muitos ensinamentos E será Que assim como Comemos o pão Estamos refletindo Sobre esses ensinamentos Como deveríamos Vamos observar a metáfora Vamos observar a metáfora Minha modesta interpretação Que os ensinamentos que ele apresentou Precisam ser digeridos Que no nosso evangelho no lar Que nas nossas reflexões noturnas Ou logo quando amanhece o dia Que vamos trabalhar Nós devemos pegar um pequeno versículo de Jesus E tentar extrair dele o seu máximo ensinamento Para que nós possamos aos poucos Testemunhar aqueles ensinamentos na nossa vida Porque ler esses ensinamentos edificantes Causa muito consolo Causa um refrigério na alma Mas é necessário um pouco mais É necessário digerir E Jesus nessa ocasião Continua Ele pega o cálice Que em algumas traduções tinha suco de uva Em outras tinha vinho Pouco importa Mas ele pega aquele fruto Aquele sumo da fruta Compartilha e abençoa Aos seus discípulos Dizendo Bebei Este é o meu sangue Veja Jesus não pega uma fruta Ele não pega uva Ele pega o suco Ou o vinho E quem conhece sabe Para fabricar vinho Dá trabalho Às vezes leva anos Para poder maturar Aquele licor O emblema do trabalho Mais uma vez Observe Que a figura do vinho Nos dá essa ideia De que Os ensinamentos É algo que a gente precisa Dignificar Que a gente precisa Trabalhar Que a gente precisa Vivenciar Que dá trabalho De fazer Que pode causar Algum sofrimento Como por exemplo Para estudar Quando dedicamos tempo Ao nos debruçar Numa literatura Mas como é Maravilhosa Essa experiência Como saímos Diferentes Dessa experiência Como nós evoluímos Neste caso da leitura Intelectualmente Então o vinho Então o vinho Tem essa Visão Essa interpretação Do trabalho E na Bíblia de Jerusalém Diz assim Bebei dele todos Pois isto é o meu sangue O sangue da aliança O sangue daqueles que vieram Para remir os pecados Jesus Veio Não para Apagar As nossas nódoas Apagar os nossos pecados De uma forma milagrosa Mas para nos dar A oportunidade De saber Que a vida continua Que a vida existe Que pouco importa Aquilo que fizemos Teremos que nos retratar com a lei Mais cedo ou mais tarde Mas Deus É Pai de misericórdia E Ele oportuniza Vivências Incessantes Através da reencarnação Para que nós possamos Nos retratar com a lei A lei na verdade É a lei de amor Mas Ele nos roga O trabalho E nos diz que nós teremos A vida inteira Para fazer isso A vida eterna A vida espiritual Mas urge E pregarmos O nosso esforço Agora Para que nós possamos Abreviar Essa nossa estrada Para que nós possamos Nos apressar E dentro Em breve Teremos a oportunidade De estarmos Nesse banquete Com Cristo E o Cristo Encerra assim A parábola Eu Não beberei mais Deste fruto Da videira Até o dia Em que convosco Ele próprio Ele próprio Já era puro E funcionou E funcionou Como divino escultor Emmanuel vai dizer Deus Colocou a matéria Informe Nas mãos de Jesus E Jesus Com todo o seu amor Com toda a sua misericórdia Foi Engenhando A terra Que hoje Nós habitamos Por sua intercessão Ele veio até nós Provar Que a vida eterna existe Que somos luzes Que somos deuses Que assim como Ele muito fez Nós também podemos fazer E muito mais O que estamos aguardando O que estamos aguardando Para esse momento feliz Para esse momento De confraternizar Com Cristo Nosso divino amigo Que espera ansiosamente Que não conta As oportunidades Que nos dá Para que nós possamos Vivenciar os seus ensinamentos Que possamos respeitar O nosso corpo Instrumento sagrado Instrumento bendito De Deus Para as nossas Experiências Que possamos cuidar Dos nossos pensamentos Que possamos refletir Sobre os ensinamentos Do Cristo Sobre cada passagem Evangélica Que possamos Testemunhar Com a nossa vivência Todos esses ensinamentos Há muitos desafios Em que nos defrontamos A sociedade Em que ora vivemos É uma sociedade De exibicionismo Uma sociedade Que nos convida O tempo inteiro Ao desalinho Quando ligamos a TV Vemos escândalos De toda sorte E será Que nós Vamos nessa Nesse torvelinho Fazemos parte Dessa turba Ensandecida Que apedreja O nosso irmão Que caiu no escândalo Ou será Que nós Nos mantemos Na postura Vigilante E oramos Por aqueles Que roubaram O dinheiro público Amigos Emmanuel vai refletir Em uma de suas mensagens Dizendo Que nós Não pecamos mais Por falta de oportunidade E façamos Uma reflexão Sincera Com respeito Disso Será que não é mesmo Verdade Será que se nós Tivéssemos A oportunidade Do poder A oportunidade Dessa vivência Que é uma grande Prova Da riqueza Será que não Cairíamos também Então isso De não julgar De vigiar E orar É justo Porque Nessa reencarnação Nós temos A oportunidade De trocar De papéis Se hoje Nós Nascemos Mulher Ou homem Amanhã Vamos trocar De papéis Se hoje Experimentamos Uma vivência No matrimônio Feliz Amanhã Podemos experimentar A vivência No sacerdócio Que bom Que assim é Porque nós Podemos nos Colocar No lugar Do outro E amanhã Os apedrejados Poderão ser nós Então é necessário Que a gente Sempre se acautele Nessa razão De coisas Que possamos Respirar fundo Antes de ter Esses pensamentos Equivocados Que possamos Cuidar Bem Desse jumentinho Que temos E que é o nosso Dever cuidar Através Desses pensamentos Bons Através Dessa alimentação Saudável Através De uma vivência Moral Joana de Ângeles Na obra O despertar Do espírito Ela reflete Sobre essa necessidade De educação moral Que bom Que nós Temos a oportunidade Através Da doutrina Espírita De ter Essa educação Porque Essa educação Se nós Formos Deixar Que a escola Tome conta Estaremos perdidos E se confiamos Plenamente Na escola Para essa Educação moral Para os nossos Filhos Eu acredito Que é necessário Repensar Porque a escola Tem uma preparação Muito boa Para a educação Formal Por exemplo Em relação ao aspecto Sexual Prepara os jovens Para a realidade Fisiológica Que ele é E a educação moral E a maturidade Psicológica Desse jovem Que se defronta Com essas experiências Fica a cargo De quem? Da escola? Ou da família? E será que No nosso lar Que hoje Temos configurações Bastante distintas Há um tempo atrás O lar Era aquela Instituição familiar Formada do pai E da mãe Hoje Temos configurações Distintas E é necessário Respeitar Porque o amor Pode ser viciado Por ambos os sexos Veja Que Jesus Nunca agiu Com preconceito Com ninguém E sempre estimulou Que fizéssemos Esse movimento Jesus Sempre Nos tratou Com igualdade E com amor Não obstante As nossas fraquezas Não obstante As nossas fragilidades Porque ele sempre percebeu Que nós temos o potencial De sermos Ainda melhores De sermos O que quisermos E a oportunidade Que nós temos hoje É sagrada Que possamos Bendizer Que possamos Abençoar Que possamos Nos apoderar Do ser que nós somos Para efetivamente Agirmos Como deuses Que somos O mestre Nos espera De braços Abertos Que Jesus Seja sempre louvado Nos abençoe E nos ilumine Em todos os nossos desafios Obrigado 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 Obrigado